Foto Drivers, o vídeo de hoje é sobre carros usados para não comprar por R$ 60 mil. Galera, o que está acontecendo? Hoje em dia o carro zero quilômetro começa em R$ 60 mil, certo? Então eu pensei o seguinte, vamos tentar dar uma ajudada para a galera que está buscando um carro semi-novo, um carro usado, um carro mais acessível, para eles não errarem na sua compra, para não irem em cilada. E tem aí algumas maneiras de identificar quando o carro é uma cilada, tá? Então vou começar aqui um quadro em que a gente auxilia vocês agora com exemplos de carros que estão anunciados à venda para não comprar. E o vídeo de hoje é sobre exemplos de carros para não comprar até R$ 60 mil. E o primeiro exemplo de carro usado para não comprar até R$ 60 mil é um carro que eu já tive, é um carro que eu já falei muito bem sobre ele, é um carro que eu já elogiei demais, é um carro que tem vários pontos positivos. E quem pega o bonde andando, quem assiste metade dos vídeos, quem assiste um vídeo e não assiste outro, talvez ache que essa é uma boa oportunidade. Quando, na verdade, é um carro que eu indico para não comprar, dado o preço e a quilometragem deste anúncio. E o carro é um cross-up, carro que sim, eu já tive um cross-up, mas nesse caso aqui, um cross-up NPI, com aquele câmbio automatizado, One Motion, cara. Assim, ó, esse é um carro que construção é legal, sistema de som é legal, até o consumo é ok, mesmo com o câmbio atrapalhando um pouco. Mas, mas pessoal, o cross-up TSI é quase o mesmo preço, tá? Porque esse que eu peguei, esse que eu vi, ele é R$ 16,17. Daí vai lá a figura que quer um carro menos R$ 60 mil e quer um carro automático. E pensa, pô, o Vitor já teve o cross-up, o Vitor falou bem do carro, o Vitor gostava do carro. É Volkswagen, tem qualidade, encaixe bom, não sei o quê. Beleza, mas esse aí, pessoal, é o MPI 1.0 aspirado com câmbio automatizado. Não dá certo, não dá certo, o carro se arrasta, o carro se arrasta, tá? Então, e ainda por cima ele se torna caro, porque olha só, esse que eu trouxe para vocês está com preço de R$ 55 mil, R$ 55, pessoal. O meu lá, na época, foi vendido a R$ 37, e era R$ 16, esse é R$ 16, R$ 17, por R$ 55 mil, com 74 mil quilômetros. Eu sei que os tempos mudaram, eu sei que os carros encareceram, mas a gente está num país em que é difícil ganhar dinheiro. Então, não erra na tua compra, comprando um carro aí, numa configuração que não é a recomendável. O Up TSI manual é disparadamente melhor, tá? É muito melhor. É outro carro, praticamente, tá? Então, se é para pegar um MPI, pega o manual e pega mais barato. R$ 55 mil, com 74 mil quilômetros, está muito caro, tá? Está muito caro, está proporcionalmente mais caro do que comprar um zero parcelado, beleza? Até porque se for financiar esse carro, as taxas de juros para compra de carros usados são ainda mais elevadas do que para zero quilômetro. O segundo carro, nessa lista aí, para não comprar, usados para não comprar por até R$ 60 mil, é um Argo, Argo, que é um carro que vende super bem, que é bom, que tudo mais, que ele é espaçoso, ele é confiável, barará. Argo 1.0 Firefly, 2018 e 2019, tá? 18 e 19 o carro, pô, já tem uns anos aí, né? Por R$ 59 mil, com 68 mil quilômetros. Pessoal, até poucos meses atrás, eu encontrei, estava olhando aqui os registros, né? De propostas que são enviadas, eu encontrei um Argo 1.0 2021, né? Isso aí, ali no final de 2021, tá? 1.0 2021, zero quilômetro, por R$ 63 mil, tá? É muito pouca diferença, R$ 59 mil, um usado, com 68 mil quilômetros, o cara rodou pra caramba. Então, esse carro tinha que estar muito mais barato. Mesmo que o novo esteja R$ 75 mil, R$ 76 mil, é proporcionalmente muito mais barato, porque o novo é 2022, zero. Cara, só o que tu vai gastar em revisão agora com esse Argo, só o financiamento, como eu já falei no outro exemplo. Então, tinha que estar bem abaixo, tinha que estar bem abaixo de R$ 60 mil, Não poderia estar R$ 59 mil, com 70 mil quilômetros. Então, fica ligado. E agora, o terceiro carro, o terceiro exemplo de carro usado para não comprar, tá? O carro que muita gente acha bonito, completo, confortável, tecnológico pra época, na época de fato ele era tecnológico, é o 208 Grif. O 208 Grif, 2016, 2017. Cara, carro lá em 2017. E ele está custando R$ 60 mil, com 73 mil quilômetros. Quando esse carro foi comprado, ele era R$ 66 mil, lá em 2016, 2017. E está o mesmo preço agora, tanto tempo depois, com 70 mil quilômetros. Ah, Vitor, mas ele tem teto de vidro. Tem, é bonito. Ah, mas ele tem o farolzinho bonito, ele tem banho de cor, ele tem isso, ele tem aquilo. Tem, tem tudo isso. É legal, tá? Mas deixa eu explicar pra vocês o seguinte. Tu comprar esse carro por R$ 60 mil, não é barato. Não é barato. Por quê? Ele é uma geração antiga. É uma geração, aquela pequenininha, certo? Mudou completamente a geração do carro. Mudou por completo. Ele está maior, está mais bonito, está mais imponente. E o novo, pessoal, ele tem dois pontos. O primeiro, é que até mês passado, isso agora é abril de 2021, o novo estava saindo de R$ 84 mil, tá? O manual novo, óbvio, o mais de entrada novo. Mas é uma geração totalmente nova, totalmente novo. De R$ 84 mil por R$ 74 mil. Ela estava com R$ 10 mil de desconto. Não está mais, não tem mais o carro. Mas pensa assim, ó. R$ 10 mil de desconto. Um carro 2022. Um carro com uma geração totalmente diferente, maior, mais imponente. Uma geração que vai se manter aqui no Brasil por mais tempo. Ser R$ 14 mil a mais do que a sua geração antiga. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 5 anos. O carro é 5 anos mais velho. Geração antiga. E está com 70 mil quilômetros. R$ 14 mil de diferença. Cara, nem que tu não tenha o dinheiro, tu parcela. Mas vale muito mais a pena. Está errado o preço. Isso aí, sabe o que é? É a galera se aproveitando que a FIPE está inflada pra caramba. A FIPE está errada. E está tentando pegar algum trouxa. Porque esse carro aí, ele não era esse preço antes. E ele vai voltar a ser um preço mais baixo. Então, eu acho, pessoal, que a gente tem que falar mais aqui sobre essas oportunidades, esses anúncios que estão aparecendo. Por quê? Como o carro zero está muito caro, agora a galera vai começar a olhar bastante para o semi novo. Só que o semi novo está entupido de armadilha. O que mais eu vejo, até conversando com as pessoas, é... Ah, meu carro está anunciado. Mas vamos ver se tem alguma figuraça que vai querer pagar a FIPE dele. Porque se vender... Eu nem queria vender, mas por essa FIPE eu vendo. Então, pessoal, está muito louco. A FIPE dos carros subiu muito, tá? Então, cuidado. Quando a gente faz uma análise proporcional de quanto era na época, quanto está agora, quanto que é o novo, cinco anos mais novo, zero quilômetro, com garantia, tudo certo, tem que se ligar. Ainda mais se você não tem a grana para comprar o semi novo na bucha. Daí você vai financiar... Daí você vai sentar, cara. Porque daí você vai pagar uma taxa de juros ainda mais elevada. Eu quero saber agora o que vocês acharam desse formato de vídeo, em que eu trago exemplos de carros que eu vejo anunciados e eu escancar a verdade sobre eles para vocês. Por quê? Por mais que pareça óbvio, tem muita gente que realmente considera, cogita comprar esses carros, que está ali negociando com o proprietário. E daí, vai lá, me manda um direct no meu arroba Vitor Piccoli lá. Eu não consigo ver a tempo. E aí depois eu respondo. Quando eu consigo, não vai. Pessoa, putz, Vitor, já comprei. Então assim ó, vamos falar sobre exemplos na prática aqui. É preço do carro zero na prática e exemplos de anúncios de usados na prática. Para tu não errar. Comenta o que tu achou desse vídeo aqui, que eu posso fazer então para mais faixas de preço, se vocês gostarem. Já tenho feito isso lá no meu Instagram pessoal, arroba Vitor Piccoli. Lá eu foco unicamente em negócio. Aqui eu falo de produto, né? Mas assim, já tenho feito isso lá. E eu, se vocês gostarem, eu vou começar a fazer esse conteúdo também no formato mais amplo, mais explicado, mais detalhado aqui no YouTube para vocês. Se já quer conferir um pouquinho, já vai lá para dar uma olhada. Mas eu quero saber agora, se você quer que eu faça de mais faixas de preço, que eu posso montar listas aí para vocês. E a gente vai analisando caso a caso. Daqui a pouco aparece aí um carro que tu estava quase comprando? Não sei. Tamo junto. Deixa o teu like. Se inscreve aí no canal. Até a próxima. Valeu!